É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, esta aqui é a Praça Almirante da Mandaré, ela fica aqui justamente na confluência das ruas da Avenida Conselheiro Nebias, com a Rua Luiz de Camões, bairro da Encruzilhada, aqui é um terminal assim de ônibus bastante movimentado, né, porque muita gente mora aqui, e é pra fazer o desembarque dos ônibus, enfim, aqui no projeto que a gente viu no mapa, nos mapas sobre o VLT, consta uma estação, justamente estação de Tamandaré, porém, muitas pessoas comentaram que não essa estação havia sido, pelo menos por enquanto, cancelada, aqui realmente não tem a cara de que vai haver uma estação, então provavelmente a ideia da estação, por enquanto, não vai pra frente. Esta aqui é a Rua Luiz de Camões, pontuando a data, hoje é dia 11 de março de 2024, falando então sobre a linha 2 do VLT da Baixada Santista. Rua Luiz de Camões, temos esta pequena rua que ela segue até a Rua Peste de Queiroz Filho, que é a Rua Professor Augusto Coelho e Souza, o nome desta pequena rua, que pouca gente pega, né, porque é uma rua que tem um trajeto bem, vamos dizer assim, restrito, né, somente para as pessoas que vão para o bairro. Aqui, o VLT vai chegar, vindo pela Rua Luiz de Camões, ele vai seguir o trecho aqui, e vai finalmente chegar na Avenida Conselheiro Nebias, que é este importantíssimo, essa importantíssima veia aí do transporte em Santos, e ele vai se posicionar no centro da Avenida Conselheiro Nebias. porque aqui não há como, vamos dizer assim, colocar duas linhas do VLT aí e de a volta aqui, porque aqui a Avenida, como vocês podem ver, era estreita, né, então optou-se aí, a única maneira, na verdade, a solução foi uma via para vir, para ir para o centro, que é a Rua Campos Melo, e a volta, com a Luz de Camões, como a Luz de Camões, ela desemboca aqui na Conselheiro, então o VLT vai seguir bem aí no centro da Avenida Conselheiro Nebias. Ali adiante, já há obras justamente para criar esse leito do VLT no centro da Avenida Conselheiro Nebias. Então, lembra que eu mostrei para vocês algum vídeo falando, será que vai ser mais para cá, mais para a direita, mais para a esquerda? Então, agora é a hora da verdade, a gente vai comparar aqui com o leito, com o canteiro central atual e o canteiro central, quer dizer, e o leito que está sendo preparado para o VLT e a gente vai chegar à conclusão. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, dá sugestões, faz correções, isso é bastante importante. Então, está aqui, ali já temos as obras do canteiro, na parte central da Avenida, obviamente que o canteiro central vai ser desativado porque o VLT vai passar por aqui. Então, está aqui, como vocês podem ver, vamos atravessar aqui, vamos ver se dá para atravessar ainda, dá para atravessar, semáforo para os pedestres. Então, aqui vocês percebem que o VLT vai passar exatamente no canteiro central mesmo. não vai ser, vamos chegar bem pertinho aqui para você ver, justamente aqui, o canteiro central sendo destruído e o leito do VLT bem na parte central da Avenida Conselheiro Nebes. E aí foi a única maneira de se instalar aí, esse modal tão importante aí, neste trecho, para justamente o VLT chegar à linha 1, se encontrar com a linha 1. então temos aqui, olha, bem interessante porque era algo que a gente sabia que ia acontecer e, de fato, está acontecendo aí a criação do leito no centro da Avenida Conselheiro Nebes, aqui na Encruzilhada. Valeu? É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, um grande abraço e até a próxima.